Música Nós estamos no Jardim Presidente, um bairro que fica entre o setor Novo Horizonte e a Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia com a parecida de Goiânia. Mais uma vez, os bandidos agiram aqui. A gente vai chegar aqui na casa da Leonara, ela foi uma das últimas vítimas do bandido aqui. A Leonara que mora aqui há 10 anos, Leonara. Justo. O que aconteceu? Os bandidos, ou melhor, o bandido, ele entrou aqui e levou o que da sua casa? Levou os eletrônicos, né? TV, notebook, meu relógio. O prejuízo foi grande? Foi, foi sim. Foi bastante. Inclusive, tem uma câmera de segurança dessa distribuidora de ovos bem em frente, que registrou a movimentação do bandido aqui na rua. Primeiro, a gente percebe que a Leonara sai aqui da casa dela no carro preto. Logo em seguida, você cruza com o carro do bandido. Justamente. Eu saí e ele passou de, sim, de pareio comigo mesmo, só que eu nem percebi. Você acha que ele estava te observando ou vigiando você? Já havia algum tempo que ele já estava observando. A gente percebe nas imagens que o bandido cruza com o carro da Leonara. Logo após, ele volta, estaciona primeiro o carro dele, bem aqui, nesse lado aqui, próximo onde estão esses sacos aqui de lixo. E ele vai primeiro na casa da vizinha aqui do lado e depois ele vem aqui para a sua casa, né? É, aí ele mexe no portão, aí ele observa lá dentro para ver se tem algum carro e depois abaixa ali para tirar o portão do trilho, né? Ele mexeu, mexeu, mas não conseguiu, saiu por quatro minutos, voltou e arrombou o portãozinho. Aí ele arrombou aqui, ó. Isso. Perceba aqui que está arrombado, arrombou aqui, abriu o portãozinho. É, abriu o portão, entrou para dentro, ficou cerca de um minuto e meio lá dentro, meu cachorro deve ter latido bastante e depois meu cachorro sai correndo aqui chorando, né? Inclusive os vizinhos chegaram a escutar o cachorro latindo muito, ele agrediu o cachorro porque o cachorro sumiu. Isso, sumiu e está até hoje desaparecido. Então tem inclusive imagens do cachorrinho aqui da Leonara, né? Que desapareceu aqui na região do Jardim Presidente. Vamos mostrar lá dentro que depois que o bandido abriu aqui o portãozinho, ele entrou aqui na casa, né? Para começar a recolher os objetos de valor. Ele também arrombou aqui a fechadura. Isso, arrombou aqui, abriu, conseguiu entrar e roubou os pertences, né? Aí depois que ele conseguiu aqui arrombar essa porta, ele entrou, né, aqui na casa. Entra com a gente aqui, Leonara, para mostrar. Ele entrou aqui na casa, ele veio até a sala, né, onde tinha uma TV de quantas polegadas aqui? LCD 42. Uma TV de 42 polegadas que estava aqui. Ele retirou. O que mais que ele pegou aqui na sua casa? Ele pegou um notebook com um notebook aqui do lado, né, que eu trabalhava, que eu trabalho com ele. Entrou no quarto do meu filho, pegou um umidificador, pegou uma motinha do meu filho. É o brinquedo? Pegou, é o brinquedo. Inclusive na câmera de segurança dá para a gente ver o momento que ele sai, né, com essas coisas. Isso, dá, dá para ver sim. Agora, um detalhe chama a atenção, que no movimento do bandido dá para perceber que ele tem um problema na perna. É, ele dá uma puxada na perna. Ele estava com uma, no dia, ele estava com uma camisa azul de futebol, né, número 6. E aí, na hora que ele desce, dá para a gente ver que ele dá uma puxada na perna. Ele não é bem manco, mas ele puxa a perna. E só lembrando que esse carro que o bandido chegou é um Corsa Classic, né? Isso, azul, de uma cor bem escura, um azul bem escuro. Ele está amassado um pouco na frente, tem um amassadinho. Depois desse prejuízo aqui, que medidas você pretende tomar? Você coloca até câmera lá fora, pelo menos umas duas para poder... Porque a gente tem medo, né, que ele volte novamente ou que venha outro. E aqui na rua, não faltam histórias. Aqui nessa rua, nós já tivemos, há pouco tempo, nós mostramos na Record TV o caso de um senhor que foi rendido por bandidos. Os bandidos levaram toda a mudança, né? Os bandidos fizeram o casal como refém, levou toda a mudança, né? E o senhor, pode vir também, que mora aqui, também foi vítima dos bandidos. Com o senhor, como é que aconteceu? Aí eu estava saindo de ré ali, ó, e eles desceram de moto, deixou a moto bem aqui debaixo dessa árvore. O cara me abordou no portão, nós acabamos saindo de ré. Aí me tomou o carro no portão, eu falei, pode levar o carro? Ele falou, não, vou levar não, vou pôr o carro lá dentro e vou pegar umas coisinhas dentro da sua casa. Tocou o carro pra dentro, pegou o som, roupa do meu menino, e levou o carro, o meu carro, com as coisinhas dentro. Depois largou lá na Serra da Areia, no meio do mato, sem roda. Tá perigoso aqui? Sempre tá perigoso, muito perigoso. A Deise, que mora aqui ao lado da Leonardo, ela foi furtada duas vezes quando ela morava em Trindade. Depois dos prejuízos lá em Trindade, você decidiu mudar e veio aqui para o Jardim Presidente. Exatamente, procurando um pouquinho mais de segurança, porque a polícia mesmo me aconselhou a sair de lá, porque eu morando sozinha seria perigoso. E aqui, antes de entrar na casa da Leonardo, os bandidos, ou melhor, o bandido tentou entrar na sua casa? Ele olhou lá pra dentro, não sei se ele queria entrar ou simplesmente controlar se tinha alguém, algum movimento na minha casa. A gente, inclusive, tá gravando aqui, a gente tá vendo uma viatura da polícia militar passando, mas parece que o bandido até sabe a hora que a polícia passa. Eu acho que sim, principalmente no parque, nós temos um parque Macambira aqui embaixo, eu vou sempre caminhar pra lá, à noite ninguém caminha. Enquanto tem luz, as pessoas caminham lá. À noite nós não temos o direito de caminhar quando está mais fresco, entendeu? Porque a polícia fica lá durante o dia, à noite eles não passam. Os bandidos aqui estão usando uma estratégia também, o que é que eles fazem? Eles usam uma ferramenta para cortar até a afiação dos padrões aqui de luz? Eu moro aqui na Anilo Peçanha, virando aqui a próxima casa, já teve seis vizinhos nessa mesma rua, fora o restante, que a gente tem um grupo de moradores aqui, um grupo de WhatsApp, e aí assim, a gente só vai, um conversando com o outro, vai vendo o que tá acontecendo, e constante, foi em uma semana, foram dez. Ou seja, eles cortam o que? Pra roubar o fio? Roubar o fio, pra tirar o cobre de dentro. Aí é do poche até a energia, aí assim, a gente não sabe o que aconteceu, aí fica dois dias sem energia, e na hora que vai conversar com o outro vizinho, que descobre que o fio foi cortado. Histórias de violência aqui, vocês ouvem com muita frequência. É, meu pai foi assaltado aqui no setor também, levaram, foi um rapaz com duas pistolas, entraram dentro da casa do amigo dele, e levaram o carro dele, aí acharam, levaram o dinheiro do amigo também, que ia comprar uma mesa também, três mil reais em dinheiro e o carro. Aí a gente achou o carro depenado lá em Goiânira. Mas, assim, eles entram, fazem o que querem, não tem polícia, não tem ninguém, ninguém ajuda a gente. E tá assim, a gente tá, Deus dará aqui. A gente tá gravando aqui, eu tô escutando cachorro pra tudo quanto é lado. Todo mundo tem um cachorro em casa aqui pra servir de alerta? Todos têm um cachorro pra poder cuidar, tentar, pelo menos alarmar, né? Pelo menos avisa que tem alguém na porta. Pelo menos avisar que tem alguém. Esse barulho que a gente tá ouvindo? É, são os cachorros dos vizinhos. Se parar alguém estranho... Se o cachorrinho já late, a gente já fica alerta, né? Aqui nesse local funciona uma distribuidora de ovos, já foi um mercadinho também, e ali tem a câmera de segurança, né, que inclusive registrou o assalto na casa da vizinha do lado. A gente vai entrar aqui, olha aqui, funciona tudo na grade, como se fosse uma gaiola, né? A proprietária, ela prefere não ser identificada, e vai contar pra gente. Essa grade traz proteção pra vocês? Traz, com certeza. Porque fica no cadeado? Fica, dois cadeados, um de cada lado. Porque pra se arrebentar aqui, ó... Aí quando o cliente chega, como é que vocês fazem? Eu passo pela grade, as cartelas de ovos. Ah, então você vende aqui a cartela de ovos pela grade? Pela grade. Entrar aqui? Não, só se tiver que pegar a noz aberta mesmo, mas se não, não abre. Agora, aqui nessa rua tem muitos assaltos, né? Demais da conta, demais, demais. Eu tô vendo a polícia passando toda hora, que é assim? Não, não é. Não é assim. Descobriu que a gente tava aqui gravando? Descobriu. Nem tanto que demora a polícia aparecer aqui. Demais da conta. E a situação é tão preocupante aqui no Jardim Presidente, que eu vou falar aqui com o Ronaldo, que está aqui, proprietário dessa mercearia. Há 28 anos, ele contabiliza nada menos que 28 arrombamentos, assaltos e tudo mais. O último crime aconteceu há mais ou menos 15 dias. 15 dias. Tem 15 dias e no dia seguinte a panificadora foi roubada, no outro dia roubaram o carro de uma mulher. Como é que é ser vítima dos bandidos 28 vezes? É terrível. Eu tenho família, meu menino já presenciou isso, ele tem apenas 12 anos. E a gente fica muito, muito preocupado. Pensa até em mudar o ramo de trabalho. Já pensou em fechar as portas por causa da violência? Já cheguei a fechar. Eu fiquei três anos fora e depois voltei novamente. Já me falaram para colocar grades aqui, mas eu acho um absurdo isso. Se for para me colocar grade aqui e trabalhar atrás das grades, eu prefiro vender isso aqui e partir para outra. E a polícia? É muito, muito ladrão para pouca polícia. Eles não conseguem fazer a segurança necessária. Resta as vítimas a revolta? É, só revolta. Infelizmente. E aqui no Jardim Presidente, por onde a gente anda, não faltam vítimas. Tem rua que praticamente todos os moradores já foram vítimas. Essa mulher que chegou aqui agora, você foi vítima também? Isso. Dia 10, agora de agosto, entraram na minha casa, levaram quatro televisores, tudo smart, mais de 10 mil reais. Uma estava na caixa. Eles arrombaram o meu portão, arrombaram a minha porta e levaram tudo. E aqui está difícil. E depois que foi vítima dos bandidos, a Miriam transformou a casa dela quase que numa prisão. Mostra para a gente essa grade, como é que é? Ó, aqui todo dia para eu sair, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou entrar com você aqui. Isso. É difícil, não é fácil não, mas para não morrer tem que ser assim. Bom, aí tem uma chave aqui. Isso, outra aqui. Outra do outro lado. Aí a gente se tranca todinho, isso para poder dormir, para não ter o risco de ir fechar. Aí depois fecha as portas. Tudo, aí fecha a porta. Isso aqui eu fico enjaulada, dentro da minha casa. São quantos cadeados aqui? São três cadeados que eu tranco, para não ter o risco de encontrar eles aqui dentro. Isso pelo menos para dormir em paz. Dormir em paz, porque senão eu não durmo, com medo. Minhas televisão levaram tudo. Agora que eu comprei outra e já estou com medo também. Então, quer dizer, atrás das grades que você está morando. Grade, eu fico presa e os bandidos estão soltos. Então, aqui no Jardim Presidente, vocês estão pedindo é socorro mesmo. Socorro, socorro. Não tem outra solução. Aqui está difícil. Eu estou pensando em mudar, mas mudar para onde? Porque Goiânia e Goiás estão abandonados. Como é que vai fazer? Com a revolta da Miriam, a gente deixa o pedido de segurança para que a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, intensifiquem os trabalhos preventivos aqui e para que a Polícia Civil investigue e identifique os bandidos que estão tomando conta aqui do Jardim Presidente, que fica entre a Avenida Rio Verde e o Setor Novo Horizonte. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri